Nos últimos 10 anos, a economia portuguesa apareceu a dar a volta. E a dar a volta como? As exportações nos últimos 10 anos de Portugal comparam com os dos países que dentro da União Europeia há 15, ou seja, retirando os que entraram de novo, quando os países entram de novo, isso foi exatamente o que aconteceu também em Portugal nos primeiros 10 anos de entrada, os primeiros 10 anos correram muito bem, os segundos 10 anos de estagnação das exportações e depois um novo crescimento das exportações desde 2005. Desde 2005 até 2015, mas 2016 não vai ser diferente, as exportações portuguesas cresceram mais por ano do que as da Alemanha e cresceram praticamente tanto como as da Holanda, os dois países da União Europeia há 15 em que mais cresceram as exportações. Portanto, depois de um período de estagnação, tivemos um período que já vai em 10, 11, 12 anos de bom crescimento das exportações e boa afirmação internacional. No entanto, este bom crescimento das exportações começa com um desequilíbrio externo e não é suficiente para vencer esse desequilíbrio externo antes pelo menos da crise e do período de ajustamento. A economia portuguesa está hoje a sair deste período de ajustamento e durante o período de ajustamento houve uma baixa muito grande do investimento, houve uma baixa grande do consumo interno também, da procura interna, que está agora a retomar mais lentamente do que seria desejável. Durante o período do ajustamento continua a haver uma boa performance das exportações. Muitas pessoas, muitas vezes, erradamente dizem que foi a quebra da procura interna que levou as empresas de terem que se virar para o mercado externo. É uma ideia interessante, mas não corresponde minimamente ao que os números nos dão. Nos últimos 10 anos, os 4 anos em que houve maior crescimento das exportações foram 2006, 2007, 2010 e 2011. Tudo antes do processo de ajustamento. E, no entanto, os anos de 2014 foi um ano também bom de crescimento das exportações, 2015 também, 2012 terá sido mais fraco, mas Portugal conseguiu manter e foi talvez uma das coisas que mais nos diferenciou da Grécia neste processo de ajustamento. Portugal conseguiu manter um crescimento externo muito interessante e foi esse crescimento externo que impediu uma espiral recessiva que chegou a existir, vá lá, em 2012, 2013, mas que rapidamente se ultrapassou porque a nossa estrutura produtiva, bastante mais diversificada do que a da Grécia, conseguiu dar uma resposta, conseguiu manter o crescimento das exportações mesmo no mercado europeu que não crescia. A situação hoje é uma situação em que a procura externa teve dois choques importantes, o choque de Angola e o choque do Brasil, ou seja, alguns mercados em que nos especializámos não caíram um bocadinho, caíram de forma muito acentuada, nós tivemos uma quebra da procura externa por parte de Angola de mais de 50%, as exportações portuguesas para Angola caíram exatamente em linha com o que caiu a procura do mercado, portanto, um mercado que representava 6% das nossas exportações caiu abruptamente, mas mesmo assim as nossas exportações continuam a crescer e cresceram, por exemplo, no mercado europeu quase 4% ao longo deste ano e já o ano passado tinham tido uma boa performance no mercado europeu e uma performance que significa que estão a ganhar cota no mercado europeu. Isto é verdade tanto para as exportações de bens, que foram mais afetadas, por exemplo, com a questão do mercado angolano, mas também do Brasil e de vários outros países nos quais Portugal tinha encontrado uma fonte importante de crescimento e que com a queda das matérias-primas quase colapsaram, mas é uma situação que estamos a conseguir compensar, quer no mercado europeu, quer, por exemplo, no mercado norte-americano e com a diversificação para novos mercados na América do Sul, para países como a Colômbia ou o México, que continuam a crescer apesar desta situação descida dos preços das matérias-primas.